Ryan Reynolds parece estar planejando mais uma surpresa muito especial em Deadpool 3. Eu vou te contar depois da vinheta, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta a ser mais uma coisa no canal 4 coisas. Eu sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quer me ajudar a trabalhar mais ainda, deixa um valeu pra mim. Clica aí no botãozinho valeu! Você faz uma contribuição que ajuda a manter esse canal funcionando 7 dias por semana, 3 vezes por dia. E se quiser, se preferir, tem também o Pix. Deadpool 3 oficializou Wolverine de Hugh Jackman de volta. Hugh Jackman estava já conversando, já estava rolando o rumor de que ele voltaria e tal, mas agora é oficial. E o Ryan Reynolds usou essa notícia de forma bastante peculiar pra divulgar a data do filme. Que até já mudou essa data desse filme. Mas ele causou um choque na internet. Ficou todo mundo falando de Wolverine naquela ocasião. E agora, segundo informações do CDR, o Ryan Reynolds tem mais uma carta na manga. Carta, entendeu? Gambit. Gambit também vai aparecer em Deadpool 3. Fará uma participação especial, aparecerá em um momento do filme específico. O Wolverine e Deadpool ficam o filme inteiro, protagonizando. O Gambit faria uma participação especial. Mas não é isso que está empolgando a galera. Agora, a questão é, Shannon Taiten será Gambit nesse filme? Pra você que pegou essa notícia no ar, pode parecer que não terá nada demais. Tá, Shannon Taiten, ok. Mas a história desse ator com esse personagem é inacreditável. E eu vou colocá-la com detalhes aqui em cima, num fracassatona que eu fiz sobre o filme Gambit. Porque lá na Fox, na época dos X-Men da Fox, surgiu essa ideia de fazer um filme do Gambit. Eles estavam com planejamento de fazer vários filmes de origem. Magneto Origens, Tempestade Origem, Wolverine Origem, Gambit Origem. O Magneto Origem acabou virando o filme dos X-Men Primeira Classe. Aquela parte que o Magneto persegue os nazistas na Argentina. A Tempestade nunca aconteceu. E do Gambit seria estrelado pelo Shannon Taiten. Que abraçou esse papel. Ele falou, eu sou o Gambit. Ele também é do sul dos Estados Unidos, também é da Louisiana, ele tem um fit com esse personagem. Mas na hora de fazer o Wolverine Origem que apareceu o Gambit, não chamaram ele, porque ele tava, deu problema de agenda. Não rolou. Não rolou, problemas internos lá. Ele não conseguiu fazer o Gambit no Wolverine Origem. Tá bem, porque o filme foi um fracasso. E ele continuou mantendo essa esperança de rebutar o personagem e ter o seu filme Gambit. Mas o filme era cada vez mais adiado, porque o projeto Origens não deu certo, o Wolverine Origem não foi bem, e todos os filmes caíram. E Gambit era adiado, e era adiado, e era adiado. Mas não era só rumor, porque ele apareceu na Comic Con do lado de todos os atores que faziam personagens na Fox. Só ele ficou sem filme. Só ele nunca apareceu em filme nenhum como personagem que ele deveria interpretar. Ele tava com a camiseta do Gambit na ocasião. E o filme foi adiado, adiado. Aí ele entrou como produtor, ou seja, ele colocou dinheiro nesse filme. E o filme era adiado, era adiado. Ele decidiu dirigir, ele se prontificou a dirigir, produzir e atuar, só pra ver o filme ser feito. E aí teve a compra da Disney. E a Disney comprou a Fox, cancelou todos os projetos, inclusive esse que já tava rolando há alguns anos, de um filme solo do Gambit. E o Cheney Tedo ficou muito magoado, ele ficou muito mal. Ele falou que depois ele nunca mais se envolveu com nenhum projeto da Marvel, que ele não quis saber mais de Marvel, não porque ele não gostava da Marvel, mas porque ele se sentia profundamente decepcionado e triste com o que aconteceu. Com tudo, todo o esforço, todo o sacrifício que ele fez pra fazer viver esse personagem. Ele até se tornou um bom ator. Todo o sacrifício que ele fez foi em vão. Então ele tem essa dívida com ele mesmo. E agora o Ryan Reynolds quer corrigir isso. O Ryan Reynolds que é amigo pessoal dele. O Ryan Reynolds que gosta de trazer os amigos pros filmes dele. É tipo um Ben Stiller. É tipo um Adam Sandler. Eles tiraram fotos desse dia fatídico da Comic Con juntos. O Ryan Reynolds aparece com as mãos nos ombros do Channing Tedo, passando energias positivas, porque o filme do Gambit ia rolar. Finalmente, conseguimos. Estamos aqui na Comic Con anunciando. E agora o Ryan Reynolds quer fazer justiça. Ele quer dar esse papel na mão do Channing Tedo pra pelo menos uma vez na vida ele interpretar o Gambit. Muito bonita a história. Muito bonita a história de superação. Típica de Hollywood. O ator finalmente consegue o papel. Depois de muitos anos. 20 anos tentando tirar isso da gaveta. É tão linda a história que me faz duvidar da veracidade dela. Me parece aquelas histórias que são tão redondinhas, que é tão possível, que é inventada. Pegaram uma situação semelhante à do Hugh Jackman. Com quem mais pode acontecer algo assim? Ah, o Channing Tedo. Vamos inventar que é uma história que ele vai voltar também. e colocar ali pra vender muito clique. E de fato tá vendendo. Os prós pra esse rumor estar correto, já falei aqui. O Channing Tedo quer muito viver esse personagem. O Ryan Reynolds gosta de zoar, gosta de causar, gosta de criar factoides pros filmes dele. Esse seria um baita factoide. O Deadpool não tem compromisso com o CM. Pode inventar o que quiser. Porque trata-se de um Pocket Universe. Pode fazer a gambiarra que quiser. Pode trazer o Hugh Jackman. Que não vai ser o Wolverine oficial do CM. Ele não vai estar no filme dos X-Men lá de 2027, 8. Sei lá quando vai ser feito esse filme finalmente. Ele não vai ser o Wolverine oficial do CM. Ele é o Wolverine de uma realidade alternativa. Como o Patrick Stewart é um professor X de uma realidade alternativa. O Deadpool pode trazer o personagem que ele quiser, o ator que ele quiser, pra interpretar o que ele quiser. Deadpool pode tudo. As possibilidades do Deadpool são infinitas. Até mesmo Channing Tate. Finalmente. Vestir sobretudo. O bastão. E aquela touca estranha na cabeça. Com o cabelo pra fora. E as cartas de baralho. De Gambit. Tô falando aqui que eu não acredito muito nesse rumor. Vamos esperar outros insiders aparecer em outras fontes. Que não seja o CBX. Que seja, sei lá. Deadline. Hollywood Reporter. Vamos esperar. Que os caras tão negociando. Daqui a pouco vaza mais. Mas eu adoraria. Não é uma questão de torcer contra. Porque eu não tô aqui pra torcer. Eu tô aqui pra informar. Não é uma questão de torcer contra. Tô dando a minha opinião. Eu acho que tem toda a pinta de um rumor inventado. Porque é bom demais pra ser verdade. E quando é bom demais pra ser verdade, a gente desconfia. Mas se rolar, vai ser incrível. Sem dúvida. Vai ser espetacular. E vai ser único. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar. E ficar mais um pouquinho comigo. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto